E aí galerinha, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje ele é meio diferente, mas não vamos falar de química, a gente vai falar disso aqui. O que é isso professor? Um boné? Sim, é um boné de um time de futebol americano chamado New Orleans Saints, que estava lá nas finais de divisão do futebol americano. Futebol americano é um esporte que eu gosto pra caramba, acompanho. Meu time originalmente é o Giants, mas o Giants está bem ruim ultimamente. E como eu tenho esse boné do Saints e o Saints estava lá, chegando lá pras finais já, nas finais de divisão ali e tal, eu falei, ah, vou torcer pro Saints. E aí o que aconteceu? Muito no finalzinho rolou um negócio que tem ligação com algumas perguntas que a galera me mandou. As pessoas me mandaram umas perguntas tipo assim, professor, como que eu sei qual é o momento de desistir do meu sonho? Ou como me manter focado nos estudos? Galera, eu não tenho a resposta específica pra você pra te dizer, olha, o momento de você desistir do seu sonho é tal. Mas olha só o que aconteceu nesse jogo. Faltavam cinco segundos pra acabar e os Saints estavam ganhando. Se eles ganhassem, eles teriam mais um jogo pra chegar na grande final do futebol americano, que é o Super Bowl, certo? Você já deve ter ouvido falar, é um show, é um evento lá nos Estados Unidos. A gente aqui no Brasil também tá incorporando, galera vai no cinema pra assistir e tal. Cinco segundos. O Saints estava na frente. Era segurar por cinco segundos, segurar uma bola, acabou, vamos felizes, vamos pras finais lá. Só que não. Eles perderam o foco, faltando cinco segundos, galera. E o Vikings, o Minnesota Vikings, como diz o Paulo Antunes, o Minnesota ficou focado, não desistiu. Porque não tinha acabado. Faltavam cinco segundos. Então, eles não desistiram da vontade deles de ir à frente, do sonho deles de ir à frente. E faltavam cinco segundos. Quantas vezes será que a gente, antes de acabar alguma coisa, já tá desistindo? Então, a gente tem que pensar em sempre continuar. Como manter o foco, professor? Porque aquilo é uma paixão. Se aquilo for uma paixão pra você, você mantém foco. O foco aqui não sou eu, mas só pra você ter uma ideia. Eu tô batalhando, nós estamos batalhando com o mundo da química há muitos anos. Se eu não tivesse foco, eu já tinha desistido. Porque o crescimento nem sempre é como a gente espera. As coisas não acontecem como a gente espera. Só que a gente tem que continuar fazendo. Vamos continuar fazendo, vamos continuar fazendo. Professor, e se chegar num momento e eu perceber que aquele sonho não é pra mim? Exemplo. Tá muito na moda a galera que quer prestar medicina. Eu tenho as minhas ressalvas com isso porque muita gente tá prestando porque é modinha. Então, cuidado galera. Porque às vezes não é o seu sonho. Tá bom? Às vezes aquilo não é pra você. Você vai ser muito mais feliz fazendo uma outra coisa. Então, não é desistir. É reescrever as rotas. É só isso. É mudar um pouquinho a rota porque você percebeu que você pegou um caminho um pouquinho diferente daquilo que você deveria pegar. Isso não é desistir. Isso é reescrever novas rotas pra que você seja feliz nessa rota que você vai seguir. Tá bom? Então, não desista do seu sonho. Se for necessário, reescreva as rotas. E pra manter o foco, você precisa estar fazendo aquilo que é a sua paixão. De repente, sua paixão não é estudar. Você vai descobrir outras coisas diferentes. Você vai descobrir outras formas de satisfazer os seus sonhos e ser feliz de verdade. Com o tempo, a gente vai percebendo. Eu, como professor, vou percebendo que o estudar, o fazer faculdade não é pra todo mundo. Tem gente que vai ser muito mais feliz fazendo outras coisas. Empreendendo, por exemplo. Tenho alunos que são empreendedores natos e que a gente vê o sofrimento deles dentro da sala de aula. Então, pense nisso. Se for necessário, reescreva as suas rotas. Não seja como New Orleans Saints, que perdeu o foco no final. Seja como Vikings, que acreditou até o fim. Porque 5 segundos pra acabar, ainda não acabou. Tudo bem? Tomara que você tenha gostado muito desse vídeo aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo. Se inscreve, clica no sininho pra receber as notificações. Dá aquele joinha aí no nosso vídeo, tá? E vou te pedir mais uma coisa. Você tem uma missão. Deixa aqui nos comentários o que você quer do Marx. O que você quer do mundo da química pra te ajudar a chegar no seu sonho nesse ano. Vai pedindo nos comentários. A gente vai coletando isso aí. E vamos gravando aí, durante esse ano, tudo aquilo que a gente puder pra ajudar você a chegar no seu sonho. A não desistir. Às vezes, reescrever as rotas. Mas é só isso. Combinado? Inscreva-se. Dê aquele like sensacional. Conta pros coleguinhas. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.